Em ritmo de carnaval, e para os novos seguidores, vou mostrar aqui como cuidar de uma tábua de carne. E mostrar para vocês como que ficou essa aqui, que está indo embora hoje, para a Praia Grande, para as mãos da Luana. Obrigada Luana, espero que você goste. Então, como ela era antes, e agora eu tinha acabado de aplicar, né? Eu aplico verniz PU, fundo PU, depois verniz PU, só nas bordas e na parte de baixo. Por quê? Porque na parte de cima é apenas óleo mineral, igual eu vou mostrar para você. Isso aí eu estava só tirando as rebarbinhas, né? Por conta do fundo. Então é só tirar, simples, só que a peça tem que estar super lixada já. Então soprei, tirei todo o excesso, e agora o óleo mineral, gente. Então assim, vai assar carne, lavou, não der seca no sol. Seca na sombra e depois passa óleo mineral. É assim que você cuida sua tábua de carne. E olha como que ficou. Gostaram do resultado? Vocês acham que a cliente vai gostar? E olha como que ficou. E olha como que ficou. Obrigado.